Música Olha, na verdade, isso começou no meu mestrado, eu estudei beneficiários da prefeitura de São Paulo, eles não estavam beneficiados de programa social, né? E na época apareceu uma questão muito forte, né? Eu não quero trabalho informal, isso não era nem o tema da minha pesquisa, mas eu vi que as pessoas sabem o que eu chamo muito de viração na terra, né? Fazendo de tudo no corpo para sobreviver, e isso não apareceu como trabalho. E aí, quando eu comecei o doutorado, eu sabia que eu queria pesquisar isso. E por coincidência, eu comecei a prestar atenção às vendedoras naturas, inclusive amigas minhas que começaram a revender, eu fui pesquisar, e eu vi que na época eram 400 mil mulheres, né? Falei, acho que esse é um tema muito interessante. Aí eu comecei a ir atrás de uma coisa frio, assim, de uma coisa fria. Certo, qual que é a importância de estudar o trabalho informal no Brasil hoje? Você vê uma tendência global? Então, o trabalho informal é constitutivo do mercado de trabalho brasileiro, né? Atualmente, finalmente, a gente ultrapassou a linha dos 50%, quer dizer, o trabalho informal sempre foi predominante no Brasil. Até o momento histórico de que há uma tendência a uma maior formalização, né? Então, sempre foi uma questão muito importante. Por outro lado, a gente tem um movimento global ali, de novas formas, que na verdade são formas antigas, que se atualizam, de exploração do trabalho, que estão muito próximas ao trabalho informal. Então, é uma questão muito atual. E que tem, é o que eu digo, acho que essa atividade é muito antiga, mas ela se atualizou pelas inovações tecnológicas, todas as regulações do trabalho, então, tem que estudar o trabalho informal hoje, já não é a mesma coisa de estudar ele há 10 anos atrás, porque eu acho que esses são os elementos que estão me ajudando. E o que que o seu estudo, que as sependedoras trouxe de revelador? Bom, a primeira coisa foi me dar canso fiel a esse exército que não parava de crescer, né? Então, a cada ano da minha pesquisa eram 200 mil novos encontradoras, até que hoje é 1 milhão e 300, mais ou menos, né? Então, entender o que que está acontecendo no mundo do trabalho, que as pessoas estão aderindo a essa atividade, a essa força, né? Não aparece com o trabalho, mas elas estão trabalhando. Então, a primeira coisa é entender esse crescimento, o que que isso fez pra nós, pra nós. E a outra questão que também me surpreendeu foi o perfil das mulheres, porque eu tive muito tempo de reino. Então, eu esperava que eu encontraria mulheres de mais baixa renda, mulheres mais associadas a um creme doméstico, e, na realidade, eu encontrei uma gama de mulheres que eram professores de escola particular, que eram mulheres de alta classe, né? Eu descobri um setor específico em São Paulo, que é um lado pra venda na elite palestrana, e quem vende são mulheres da elite. Então, isso também foi uma questão que tornou a pesquisa mais... abriu mais questões, assim, porque, então, tem algo que é mais generalizado no trabalho, porque é só o mesmo, o complemento de educação é o consumo mais barato das coisas mais.